E olha só quem tá ali na nossa frente, mano! El Chukaku! Eita, pera, deixa eu já vir pra cá. Vamos soltar aqui um Kamehameha. Vamos embora, toma. Você tá achando que você vai sair vivo daqui, Chukaku? Não vai não. Eita, sai. Nossa senhora, o rapaz aqui tem os personagens mais legais que o meu, mano. Aí é mil tretas, mil trutas, hein? Tá, deixa eu só sair daqui, pra não tomar o dano do Chukaku. Vamos lá, Chukaku! Toma! Tá, eu vou jogar um Razunga. Tá, vamos pegar aqui e eu vou jogar o... Beleza, coisa linda, coisa boa. Vamos jogar aqui o Z do Stand e deixa eu sair daqui. Ai, mano, vacilei, cara. Tomei o dano ali que não era pra tomar. Ah, eu vou grudar ele no pancadão aqui. Quero que isso exploda, mano. Vamos lá. Razenga. Ih, rapaz, o Razenga não pega. Tá, Kamehameha. Eu tenho que tomar cuidado porque eu tô aloprando demais, mano. Daqui a pouco eu vou morrer. Tá, calma, calma. Beleza, joga um foguinho ali pra dar uma tchuteada. Kamehameha. Nossa, onde foi isso, Kamehameha? Acertou aqui em casa, mano. Desviou. Beleza. Fogo. Tá, Kamehameha. Beleza. Pode matar? Pode. Não sei se mudou alguma coisa. Ah, não, ó. Todo mundo... Caramba! Ô, dá mó coisa. Um fragmento de cauda, 640 de Yen. E é isso, mano. É isso, ó. Caramba, bom demais, mano. Aí é coisa linda, hein. Nossa, mano. Valeu a pena demais ter derrotado ele. Eu não sabia que dava isso aqui, não. Tá, agora, tipo, com o item que eu consegui, eu preciso descobrir o que eu faço com isso aqui. Alguma coisa eu tenho que fazer. Inventário, suporte, frutas, chefões, espadas, materiais. Tá, isso aqui faz o quê? Entro em drop-pad. Tá, o que eu não sei. E os drops... Os drops ganhei... Ganhei uma cauda. O que faz? Agora eu quero descobrir. Ah, eu acabei descobrindo que os shards, os pedaços, né, pra gente poder ali do que a gente ganha do chukaku, a gente usa... Ó, chefe aqui, ó. Ah, ganhou um negocinho. Pera, aqui... É, a gente usa pra depois que a gente ganha a forma dele. Bom, pelo que eu entendi agora, eu tenho que terminar aqui, mano. Então, ó, deixa eu já derrotar os maluquinhos aqui. Porque eu tenho que derrotar eles pra eu... Nossa, não, não... Ó, boa, boa. Derrotei aqui com o novo personagem. Eu já vou derrotar 10 dele, que é pra gente poder terminar a missão ali e ficar tudo... Tudo supimpa. Então, ó, já tô usando aqui a minha stand, daquele jeito. E, cara, vamos ver aí até onde a gente consegue chegar. É, vamos fazendo as missões, porque eu, pelo menos hoje, quero ver se eu consigo ganhar alguma fruta, alguma coisa diferente. Porque o Joãozinho precisa evoluir. Talvez girar algum personagem, algum stand, alguma coisa. Porque eu tô sentindo que eu tô fraco. Olha só quem apareceu, se não é o... Nossa Senhora! Tá, poxa! Mano, o Freeze aqui já é... Nossa, ele é diferente, mano! Nossa, tá, beleza. Deixa eu usar aqui um ataquezinho, mais de longe. Nossa, eu tenho que tomar cuidado pra ficar no lugar certo. Tá, já dá uma... Eita! Tá, vamos lá. Nossa, eu foquei no outro ali, mano. Foquei no rapaz. Tá, vamos soltar... Ah! Ele correu. Tá, eu tenho que ficar certinho no meio ali pra não tomar dano. Eu acho. Vamos lá. Ai, não, Feio. Vai cair em mim. Fila da mãe! Toma. Toma. Não, na hora que eu... Nossa, na hora que eu usei o Kamehameha, mano. Nossa, me lasquei. Nossa, eu cheguei muito perto, mano. Pô, agora eu tô mó longe dele. Acho que o pessoal vai derrotar agora. Ah, derrotaram... Ó, eu ganhei uma rocha luminosa, mais cristal e mais Ien. É, valeu. Nossa, eu acabei de completar mais uma missão aqui do Lança e a gente conseguiu pegar uma espada, mano. Tipo, eu não sei. Essa parece, tipo, a espada do Ichigo. Só que a espada do Ichigo, eu acho que tem, tipo, um cortezinho na ponta. Deixa eu ver aqui exatamente que espada é essa. Inclusive, eu tô querendo, tipo, ver se eu consigo roletar e ver se eu pego mais uns personagens. Então, agora eu acho que eu vou aproveitar esse tempo pra poder, tipo, farmar um pouco. Ó, tem mais algumas coisas que tem aqui. Missão secundária. Eu acho que eu vou sair um pouco da missão principal, porque, pô, pegar um milhão de força ali não é muito fácil da gente estar pegando, tá? Então, deixa eu só vir e ver aqui a espada. Ah, a gente... Nossa, a gente ganhou outra habilidade. A gente ganhou o Getsuga Tenshou, né? Que seria outra habilidade aí. Vamos aproveitar e colocar aqui. Aí a gente já aproveita e testa as duas. Deixa eu ver se a gente... Ó, a espada que a gente ganhou foi a Lua Espada. Eu acho que é a espada do Ichigo, tá? Tenho quase certeza. Então, vamos lá. E agora a gente pode testar aqui, ó. N, que é essa daqui. É, que é, tipo, parece uma habilidade da... E ouro. E agora a gente tem o M. Caramba, mano! Que da hora, velho! Peraí, deixa eu testar isso aqui nos cabrinhos aqui embaixo. Provavelmente vai ser Hit Kill, ó. Nossa, mano! Muito melhor! Nossa, pra gente poder derrotar os bosses, agora, tipo, tá bem mais fácil. Porque pra derrotar os bosses mais fáceis são melhores batalhas de distância. Enfim, vamos embora, mano. Porque tem muito chão pra gente rodar. Eu quero ver o que eu vou fazer exatamente agora. Porque eu não sei se eu continuo a missão aqui do Coiso. Se eu vou pra outra missão. Porque a gente tem as missões secundárias aqui que eu peguei ali com o nosso querido e lindo Ace. Mas não sei se eu vou fazer. Até porque eu queria juntar uma graninha e ver se eu consigo pegar um lendário ou um secreto. Ih, rapaz! Não é que o negócio deu bom aqui? Eu tava girando e veio um lendário, mano. Meu primeiro lendário aqui no nosso querido anime Fighting. E, ó, eu descobri o seguinte, mano. Que meio que quando você tá girando o negócio vai sair uma partícula, ó. Se liga só. Ó, e aqui vai vir um personagem azul, ó. Tipo, quando a partícula de fora já tá girando já dá pra você saber a cor. Antes eu tava meio que perdido o referente a isso, mas eu tava analisando, ó. Esse aqui vai ser azul também. Então, essas partículas aqui de fora tem um brilhinho azul. Vai ser azul. Quando eu vi o dourado ali, eu falei, mano, tá bugado. Aí eu não coloquei pra gravar. Mas, ó, esse daqui vai ser azul, ó. Não, comum. Viu? Cara, eu não sabia disso. Ou, pelo menos, eu sabia e não tinha prestado atenção, eu acho. E, ó, isso aí é legal, mano. Porque dá pra você ter uma noçãozinha. Esse daqui é comum de novo. E, assim, dá pra gente já saber antes mesmo de abrir. Pra quem é ansioso igual eu, né? Então, já dá pra vocês descobrir o que vai vir antes de abrir, ó. Comum. Se não viu uma corzinha ali... Mano, pelo menos eu peguei um lendário, tá? Tipo, não é um secreto e tal, mas é um negócio que vale, tipo, um... É, eu peguei o céu também, né? Vou ter que pegar outra coisa, né? Mas não vou reclamar. Eu não vou reclamar, mano. Pelo menos é uma coisa, assim, que a gente conseguiu pegar, né? Porque, imagina, você não pega o céu ali, mano. Pega outra coisa pior. Tá bom, tá bom. É melhor um céu na mão do que dois voando, né? Deixa eu ver quanto é que de money falta aqui. Ah, só mais. Ah, esse aqui é o último giro. Vamos ver o que vai vir. É, outro comum. É, a nossa sorte, obviamente, foi de Vascão, né, mano? Gigante da colina aí, poderoso. Ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos meus campeões. E eu já vou equipar o céu. Ó, caramba, ele dá habilidade em três coisas. Velocidade, força e defesa. Mano, com certeza é o melhor que eu vou ter até agora, né? Agora, os outros eu vou selecionar pra poder mandar de Vascão, né, mano? Vamos lá, vamos vender tudo esses negocer aqui. Tá, 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 tá. Ó, dá pra vender por 3 mil xícaras. E daí dá pra eu girar aqui mais três vezes. Aí, qualquer coisa, eu vendo os outros. Em vez de se eu consigo girar mais uma ali, se geram, tipo, uns 300 de xícara. Ó, esse aqui veio raro. Dá pra vender um pouquinho mais caro, né, mano? Ser um pouco mais esperto aí. Vamos lá, próximo. Invocar, vamos ver. Ó, brilho. Ó, lendário! Lendário de novo! Ah, não. Calma, caí no bait. Calma, me emocionei. Me emocionei. Calma, calma. Confundi verde com amarelo. Calma, me emocionei. Tô emocionado. Respira. Ai, ai, mano. Que falsidade, mano. Eu jurava que era lendário. Aff, mano. Ô, parecia amarelo. Parecia amarelo. Não vem que não tem. Vamos vender aqui de novo. Porque, tipo, mano, não compensa eu ficar com essas pragueiras aqui. Então, vamos vender aqui. Vambora. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, esse aqui já veio comum, já. Já vai pros quiabos. Mano, mas bom demais. Bom demais mesmo. Que eu já peguei o Frieza, não, o Cell. Aí também é sacanagem, né, chamar de Frieza. Mas, mano, já tá da hora pra caramba, já. Já de ter pegado o Frieza aqui. É, e, mano, tô querendo upar ele. Pera aí, quanto que eu upei? Deixa eu dar uma olhadinha aqui do Ace. O Ace foi o que menos ficou comigo, né? Nossa, mano, olha como ele é melhor que o Ace, cara. O Ace mesmo tá no nível 5. O coisa aqui já é melhor. Ó, Célula. Dá um jogador. O aumento de 15% em tudo. Dano, força. Nossa, muito bom. Ah, o Célula. O Célula é muito bom. Ah, rapaziadinha que veio no Pain, mano. Aproveitei vim junto. Vamos lá. Deixa eu já colocar aqui, já. E, ó, vamos lá. Colocar aqui já pra dar uma tchutchada. E, ó, vamos lá jogar um Kamehameha. Ah, eu fui... Mas deu dano, ó. Toma. 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 Não, eu sou mais forte, cara. Tá. Deixa eu pegar a espada aqui. E eu vou jogar lá o... Pera, eu tirei o Haki. Calma que eu tô vacilando. Tá, M. Eita, rapaz. Ah, eu ganhei mil e... Eu ganhei nada, né? Ganhei nada. Mas tá bom, tá bom, tá bom. Já deu pra gente farmar alguma coisinha aqui, né, mano? Ó, e eu já ganhei o negócio aqui do... Tá vendo? Tá vendo? Coisa boa. Tem gente aqui? Ah, eu não consegui entrar. Bom, é... O pessoal tá lá. Se matando. Eu não sei se o Pen dropa alguma coisa. Eu sei que tem missão diária. Tem várias coisas aqui pra gente poder... Ah, Reivindique, ó. Nice. E assim a gente... Nossa, eu ganhei muito money agora. Bom que eu vou ganhando esses money pra poder upar as coisas aqui. Vou melhorando as coisas aos poucos, né? De pouquinho em pouquinho. Cada vez eu vou melhorando algo um pouquinho aqui. Um pouquinho ali. Um pouquinho... Um pouquinho daqui, um pouquinho de lá. Um pouquinho daqui, um pouquinho de lá. Fica um pouquinho de muito. Cara, será que a gente tem chance de pegar o celular de novo? Ó, parece muito dourado, mas é verde, ó. Ah, não vou cair nesse bait de novo, não. Não cai nesse bait. Cara, poderia vir um... Um barba branca, né? Ó, veio outro branco. Ô, meu Deus do céu. Eu tô vendo que pra eu conseguir girar isso daqui, mano, eu vou ter que juntar, tipo, uma boa... Uma boa grana, né, mano? Tipo, uma boa que eu digo boa, boa, boa mesmo, né? Vamos lá. Ó, dá pra gente girar mais uma. Só pra gente brincar um pouquinho aqui. Quer ver outro comum? Aí é só tristeza, mano. E vamos embora. Vamos embora que tem muita coisa pra gente fazer. Eu comecei a fazer a missão do Ace, né? Então, assim, tem a missão do Ace pra gente poder fazer. Tem a missão aqui do nosso companheiro. Tem os stands também, né? Que eu deveria tentar pegar... Ver se eu pegava um stand de novo. Tem também... Eu ia falar que tem a missão do Kakashi, mas o Kakashi agora não tem missão, né? O pessoal ainda tá lá no pen. Ah, não chamou o papai, né? Deu ruim. E vamos embora. Que o papai... Que o papai... É que o papai embrazou no pen. No pen no game. Toma! Cara! Toma, Kamehameha! Nossa, não escapei desse aqui, mano. Vamos lá! Beleza, não pegou. Tá? Joguemos. Não pegou também. Vamos lá, um Kamehameha! Ai, tomei dano. Já era. Aqui já era. Não morri, beleza. Beleza. Tá, beleza. Tá safe. Joga lá. Tá. Beleza, pegou. Fica no limite. Vamos, Joãozinho! Tá. Kamehameha! Vamos simbora. Vamos lá. Vamos lá. Ah, ele me pegou, mano. Poxa, véi. Ele me pegou de queninha, cara. Isso aí é injustiça. Mas, ó. Olha ali! Ah, respeita eu, mano. Ah, foram sem mim. Bando de sacana. Nossa senhora! Ô, 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 Pen. Por que logo em mim? Nossa, se eu tomar dano, mano, é no limite do pará... Ai, usei o negócio muito perto. Não, beleza, corri. Eu já tô aprendendo a lutar contra você. Nossa, ele puxou no... No China tem C. Pera, esse aqui é o Shibaku tem C ou o China tem C? Vamos lá. Vamos embora. Vamos lá, jogou pra cá. Já tomou um Gamerameha. Cara, engraçado que eu conheci a gente... Ai, morri. Eu conheci a gente que falava que era Gamerameha, mano. Bota fé. Nossa, os caras me deixou... Os caras me deixou sozinho. Não, tem um meliante aqui. Ah, o papai tem o dom, né? Ai, não. Lascou. Ai! Ah, morri. Poxa, mano. Ai, eu lasquei-me. Tá, peguei uma bandana. Pra que isso aqui serve? Pra eu ficar no... Ah, acho que é pra eu ficar bonitão. Ah, equipe, hein? Headbands. Hum, ó. Deixa eu ver. É, só ficou meio estranho ali em mim. Mas é igual minha mãe fala. De graça. Até a injeção da testa. Então, vambora. Bom, eu tô com Z7K de novo. E eu vou gastar um pouquinho dessa grana. E ver se vem mais alguma coisa aqui. Se não, eu vou desistir, tá? Tem missão ainda pra eu poder fazer. Tem coisa pra eu poder fazer. Vamos girar aqui e torcer pra que venha algo mió, né, mano? É, e lá vamos girar a minha última xícara aqui de café. Ah, o negócio girou aqui e não mostrou pra mim. Aí eu pego e gasto todo o meu dinheiro. E é isso. Vamos ver o que veio de campeão aqui. Será? É. Essa sorte de vir um brawling enquanto eu caio aqui não daria muito certo. Eu vou ter que farmar muita grana e acabar deixando um dia girando de noite, né? Mas, ó. Aqui ainda vai dar pra eu dar mais três giros. E ter um pouquinho mais de sorte. Aí eu vou ter literalmente gastado todo o dinheiro que eu tenho. E vamos lá. Sandy Jr. Tá. Tem que torcer pra que... Ó, veio um... Ah, mas veio o Ace. O que eu quero com o Ace? Não quero nada. Pó e pra longe. É, branco. Não veio nada. E de todas essas rolagens, né, mano? A única coisa que a gente pegou literalmente foi o lendário, né? É, fazer o que? Acontece. Acontece. Sim, é uma coisa boa. A gente tem que pensar por uma coisa boa. Porque, né, era pra ser melhor? Tinha que vir um secreto, né? Mas tá bom, tá bom. Um... Nossa, 850. Ficou faltando mais um pouquinho ali. Bom, ainda tem algumas missões, algumas coisas pra eu poder fazer. Eu vou fazer isso decorrendo do tempo. Entendendo direitinho, certinho, o que cada coisa pode fazer. Beleza? Então, rapaziada. Tamo com o lendário. Vou dar uma urpada. Vou dar uma treinada, porque eu acho que é isso que eu tô precisando na minha conta. Principalmente pra começar a farmar algumas coisas que eu tenho certeza que vão ajudar muito no meu time. Então, eu acho que é isso que eu tenho certeza 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 que eu